O Queensryche é uma banda de metal progressivo que nasceu em 1981. Chris DeGarmo e Michael Winton se conheceram no colégio e juntaram-se a Scott Hockenfield e Eddie Jackson, formando uma banda chamada The Mob. Conheceram então Geoff Tate, que era do Babylon, durante o festival Metal Fest de 1981. No ano seguinte, a banda passou a se chamar Queensryche, nome tirado da canção Queen of the Right da própria banda. O empresário do grupo levou uma demo à revista Kerrang, que rendeu a gravação do EP Queensryche. Era o início de uma grande história. Até 1988, a banda colecionou grandes álbuns, mas foi somente nesse ano, com o espetacular Operation Mindcrime, que a banda registrou de vez seu nome entre os grandes do heavy metal mundial. Porém, foi somente em 1990, com o álbum Empire, que o Queensryche atingiu a grande mídia. É desse álbum a clássica Silent Lucidity, que você vai ouvir já já, ao vivo, em São Paulo, ainda nessa matéria. Depois de alguns problemas, inclusive com a saída de The Garmo em 2003, a banda ressurge com a sequência do álbum conceitual Operation Mindcrime, agora o volume 2. Depois, no ano passado, mostrando as várias influências que construíram o som único do Queensryche, a banda lançou um álbum recheado de releituras, como Inuendo do Queen, Red Rain de Peter Gabriel e a fantástica Neonites do Black Sabbath, incluída, inclusive, no set desse showsaço que rolou no palco do Credicard Hall no último dia 16 de maio. É claro que o Rock Forever estava lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?